Música Rapaziada do céu, tem uma luz ali, véi E eu tô com muito medo, cadê o capataz? Olha ali, ó Puta que pariu, mano, tem um cara ali, ó Cês tão vendo aquela luz ali? Mano, quem que será que é? Eu acho que tá vindo pra cá, porque ali faz parte da fazenda ainda Pô, ali já é a nossa fazenda, tá ligado? O que que eles tão fazendo? É o Tiago, mano É o Tiago que tá ali, o Bruno Quem que tá aqui? Porra, viado, que susto! Que porra é essa, viado? Que cheiro vagabundo! Que que é isso? Pá, bem-vindo ao esconderijo secreto Tira o que? Fala pra ele, Bruno Rapaziada, nós vamos montar essa barraca rápido demais E aí, viado? Aonde, viado? Vai lá ver, Bruno Parece que tá mexendo no cavalo do Belo Seu cavalo tá aí, Léo? Tá, viado Pô, seu cavalo tá muito estranho, mano Não sei, ele tá arrastando o chão Olha lá Ai, ai caramba! Léo, vem aqui, vem aqui, tem um bagulho ali, ó Olha lá, viado, o bagulho que eu falei pra você que apareceu pra mim Vem cá, vem, vem cá, vem Não é zoeira, não é zoeira Ele tá pegando o seu cavalo Olha lá, viado! Olha aqui na cama, olha lá, lá, lá Que isso, que isso? Ô, ô, ô Sai da área! Olha lá o cavalo Por isso que o cavalo tá com medo Olha lá, 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 lá Eu falei que tinha um bagulho ali, viado Olha o cavalo, tá vendo? O cavalo tá doido, ó Por isso que ele tava com... Ixi, eu encontro até o cabreço do bagulho Olha, olha o jeito que ele tá, mano Olha o jeito que ele tá Ele tá morrendo de medo, mano Olha, ele estragou meu freio Ele cortou meu freio, mano Não consigo mandar de cavalo mais Olha o cavalo tá Olha lá o jeito que o cavalo tá, mano Olha o olho dele, velho Ele tá morrendo de medo Olha, tadinho, ninguém tá morrendo Olha o olho dele Tá vendo? Nossa, meu capeta veio aqui Olha o jeito que o cavalo tá, mano Tô com um pouquinho de medo Mas vai dar tudo certo A gente já campou várias vezes Nunca deu nada Então, até amanhã Fica com Deus Boa noite, meninos Bom dia, bom dia, rapaziada Mano O que eu passei de frio nessa noite Foi brincadeira, irmão Cara, cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo, viado? Sai, sai, sai Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Viado, mano Do céu Cadê meu cavalo, velho? Ela levou o bagulho, viado Mentira, mano Aqui, as passas aí, ó Foi embora, viado Mentira, viado Aqui é a ferradura do bagulho Aqui é a ferradura dele Mentira, viado A ferradura dele, velho Olha aí Mano, o que aconteceu, velho? O cara levou no cavalo Levou A ferradura do cavalo Vamos subir, vai, vai Vai subir Peraí, viado Os bagulhos ficam tudo aqui, mano Ele arrancou tudo Esse aí, velho, seu cavalo? É É o freio do cavalo É o freio do cavalo Arrebentou, ó Ó, freio Aqui é a parte do freio O que ele cortou? A outra parte E aqui é a ferradura, velho Vamos subir, vamos falar pra rapaziada Pra gente procurar Por que ele sumiu, mano? Calma, ó Não, pavora Porque é o seguinte Ontem ele botou o bagulho pra fora Isso é o que ele falou Ou seu cavalo escapou de medo Ou o bagulho pegou ele É um dos dois É Se ele escapou Ele vai estar por aqui Entendeu? Calma Viado, meu cavalo, mano Pelo amor de Deus, viado Porque aqui é muito grande Não dá pra saber, tá ligado? Pelo amor de Deus, viado Ou ele pode estar no meio da floresta Rapaziada, é o seguinte, mano Mano, meu cavalo sumiu, velho Ele tava aqui Eu coloquei ele aqui Amarrei ele certinho Só que, mano O Thiago falou que ele poderia ter Ele fugiu Ele tava muito, tá ligado? Ele tava muito agitado Pô, chegou arrancar Mano, eu Fica de baixo A ferradura Chegou arrancar a ferradura do cavalo Pra arrancar a ferradura Mano, eu acho que meu cavalo escapou, tá ligado? Ele arrebentou o freio E arrancou a ferradura Alguma coisa que tava aqui Tava assustando ele, tá ligado? Ou ele roubou meu cavalo Ele pegou Ou ele fugiu Porque ficou assustado Mano, olha isso aqui, pai Mano, isso aqui, rapaziada Ó, está arrebentado Quem tem de cavalo Viu que tá arrebentado aqui Ele escapou, ó Escapou a parte onde eu seguro o cavalo Escapou o freio E aqui, ó Onde que fica a testeira dele e a orelha, ó Também está cortado A ferradura dele soltou Mas eu acho que foi Ô, mano Essa ferradura, ô, porque ele ficou muito assustado Tá ligado? Mano, ele ficou batendo o pé no chão aqui, ó Eu não sei o que aconteceu, véi Meu cavalo tá aí por aí agora Ou ele tá nesse pasto gigantesco Que tem um monte de auquê aqui Mano, gigante, gigante isso aqui ele tá Ou pegaram ele Não Não O cavalo fugiu, viado É certeza isso aí Então não fica apavorado Ou ele tá parando da floresta aqui É, ó Porque aqui a gente tá em outro sítio, né? Não, aqui é Renato Aqui é Renato Aqui é tudo reto, aqui é tudo nosso Ei, sabe o que você fala? E agora? Eu tô lá em cima Chama o Renato e fala Ei, outro eu tava com o meu cavalo ali Escapou o meu cavalo Você não empresta o drone? Sobe o drone Mas eu vou falar pra ele Tipo assim que a gente tava aqui no acampamento? Não, não Fala que você tava lá em cima Só fala que o cavalo tava em cima E o cavalo saiu Mas aí como que eu começo Contar uma mentira Sendo aquele negócio? Ah, viado Eu sabia que eu não tinha devido Ter vindo pro acampamento, mano Assim, devido de cavalo É, não me acha Mas vem todo mundo de a pé, velho Pega, pega essas coisas e leva pra cima Ah, eu vou ter que achar meu cavalo, mano Vou ter que achar meu cavalo, viado Mas tá, melhor vai sair Não tem como alguém tá passando o seu cavalo pra fronteira Mas eu vou catar Vou catar o cavalo de aqui E baixar meu cavalo Não, beleza Agora o de a pé é muito grande pra nós Não, o de a pé é impossível, mano Ah, viado Pelo amor de Deus, mano Deixa o cavalo aqui, velho Mano, não acredito que ele vai embora sem cavalo, viado Só com as coisas na mão Imagina você tá com medo De um bagulho sozinho de noite E de outro Cavalo de noite não enxerga Imagina se ele vier aquele treca andando pra lá e pra cá Ficou assustado, né? Ele tem força Mano, eu acho que meu cavalo escapou, velho Tomara que aquele demônio lá daquele bicho não tenha pegado ele É, pode pra ver se alguém lá em cima da sede diz o cavalo É, às vezes ele voltou, né? Às vezes ele voltou Mano, vamos lá Às vezes meu cavalo voltou O cavalo é muito inteligente O cavalo, quando você sai com ele É... ele anda normal Mas na hora de voltar, ele sempre volta correndo Por quê? Porque ele sabe onde que é a casa dele Onde que ele fica, onde que ele come Então, normalmente, o cavalo volta Mano, tomara que meu cavalo tenha voltado Tomara Vamos Estamos muito longe, mas Eu acho que eu vou encontrar ele lá Rapaziada, chegamos aqui já Vou ver se meu cavalo tá ali Caramba Cadê seu cavalo, velho? Você viu meu cavalo? Não acho que tu pegou o seu? Não que não Sério? Meu cavalo tava aqui embaixo Meu cavalo tá ficando lá em cima Cadê meu cavalo? Mano, meu cavalo não tá aqui, velho Juro Eu tava andando Deixando meu cavalo ali, ó Meu cavalo fugiu Eu pensei que ele tinha voltado pra cá Olha aqui Ó Ele fugiu, né, ó Mas ele tirou tudo Tirou, ele arrebentou o freio Olha aqui, né Ó, arrebentou o freio Ele tirou Ele tirou Ele tirou a A ferradura Ele ficou subatendo então, né, ó Sério? Será que ele ficou amarrado no freio? Não, ele não ficou amarrado no freio Eu amarrei no cabreço Mas ele tava com o freio Porque eu só deixei um pouquinho Já ia voltar Na hora que eu voltei Ele já sumiu Embasado Você perdeu meu cavalo Você atrás dele? Sério? Mano, eu tenho certeza Nesse, nesse é o que aqui, ó Então, eu acho que ele deve ter roubado Porque De demônio lá Mano, cadê meu cavalo, velho? Eu gosto tanto daquele cavalo Porque cavalo, tipo, é tudo pra mim, tá ligado? Tipo, ele não é só um cavalo Ele, é o meu casco de bola, tá ligado? É meu cavalo, mano Não é a mesma coisa que o cavalo sumiu, tá ligado? Você não gosta muito dele? O boto tinha sumido? Hã? O boto tinha sumido, né? O dele? Não, o boto sumiu Eu acho que deve ter encontrado já É que é grande sim, velho É muito grande Só que eu acho que ele deve ter escapado, né? Ele arrebentou tudo Ele tava muito nervoso Com ele cavar nessa noite Ele começava a cavar o chão E aí a ferradura Acho que até soltou Tava estressado, então É? Não, não? Acho que é por alguma coisa, né? Vai atrás dele, então, velho Sem dinheiro mesmo Vou, mano Vou agora Bom, rapaziada Já peguei aqui o cavalo do Renan Vem, vem, vem Rapaziada Vocês não veem o cavalo não, né? Não Mesmo? Não Mano, eu perdi meu cavalo ali Essa madrugada, velho Aqui, nesse pequeno? Aham Eita Calma, calma, menino Calma Calma Eita Opa Pera Pera Segura Segura Devagarzinho Devagarzinho Calma, calma Mano Tô vendo se eu tô achando meu cavalo, rapaziada Ó Ele deve tá Mano, eu vou ter que rodear isso aqui tudo Pera aí, meninão Pera, pera Pera, pera Ó Seguinte Meu cavalo Deve tá ao redor dessa cerca Então o que que eu vou fazer? Eu vou até a cerca Vou rodear ela inteira Mano, eu vou andar a fazenda inteira Dentro desse quadrado, tá ligado? Dentro desse alqui aqui E mano Se ele não tiver aqui É porque ele foi roubado E se ele tiver aqui Ele só se escapou, tá ligado? Então Vamos procurar Vamos até o final ali Vamos descer Vamos rodear tudo isso aqui E eu vou encontrar meu cavalo, mano Eu também Tu já trouxe uma corda aqui Pra quando eu achar ele Eu trazer puxando, entendeu? Eu vou devagarzinho Porque aqui esse passo Ele não é muito reto, tá ligado? Tomar cuidado com o cavalo do Renan Também nessas descidas Pode descer, pode? Isso Pra ver se a gente não pega um buraco Se pegar um buraco, mano Machuca a pata do cavalo Se quebrar É um perigo Então vamos bem devagarzinho Aqui nesse passo Porque Nem eu e nem o cavalo do Renan conhecem Espírito Espírito Ó, rapaziada É bem aqui Que é o esconderijo do Bruno No acampamento Do Bruno Foi aqui que aconteceu E aqui já termina o cercado Tá ligado? Então Vamos pra lá Vamos pra lá Eu acho que ele não teria Vamos ver Se ele vai Eu acho que os cavalos Eles não teriam Coragem De entrar pra dentro Dessa mata aqui Vamos ver Aí, ó Ó, não tem muito espaço Pra cavalo aqui Tá ligado? Vamos pra cá, ó Ó Vai Pode ir, bebê Opa Opa Aqui, ó Pode descer, pode descer Isso Aí, ó Aqui já é o final da cerca Aqui Mano, ele não passou pra cá, ó Pra essa mata Vamos seguindo aqui, rapaziada Vai Vamos pegar a tatelinha aqui, ó Vai Vai Bora Rapaziada Mas não tô achando meu cavalo Já tamo aqui quase no final Tá ligado? Ali, ó Vamos ver se aqui Desce, desce, desce Isso, bebezão Mano, do céu Eu não tô achando, velho Meu cavalo sumiu mesmo Pelo amor de Deus, velho Mano, se ele tivesse fugido Ele estaria por aqui, ó Aqui é o final da cerca também Mano, já não sei o que eu faço, rapaziada Andei tudo Era pra estar aqui Não tinha outro lugar pra estar, tá ligado? Não tinha Era pra estar aqui Não tá Mano, tipo, ele sumiu Sumiu, sumiu Ele, tipo, desapareceu de verdade Ele tá por aí Em algum lugar, tá ligado? Dentro da mata ele não tá Eu tenho certeza Porque a gente foi por dentro aqui, ó E já dá Aqui na grade Aqui, mano, é um espaço muito aberto Eu conseguiria ver um cavalo gigante Tá ligado? O meu cavalo tem mais de 2 metros de altura Ele é enorme, enorme, enorme E não tá aqui Mano Fui até lá em cima Ele não tá, mano Eu rodeei tudo isso aqui Ele não tá Mano, ou ele estourou a cerca E vazou De medo, tá ligado? Ou Alguém pegou ele Ou essa madrugada alguém pegou ele Espirit Ah, boa Ô, mineira Mano, vamos ver se ele tá pra cá Junto com esse cavalo aqui Junto com os bois Opa Tem uma abertura Tá cerca aqui Não é possível Não Não é possível, não Não A cerca aberta aqui, ó Era pra tudo isso aqui tá fechado Então ele pode tá pra cá tudo Aqui é muito grande, rapaziada Aqui Vocês não tem ideia, mano É muito grande Aqui é tipo toda fazenda, tá ligado? Não Tomar uma aguinha Tomar uma aguinha, bebezão Boa Toma uma aguinha, toma Rapaz do céu Agora já era, mano Aqui nem adianta procurar de cavalo, rapaziada Porque é isso aqui, ó Na hora que desce Sobe pra tudo aquilo lá Tudo isso aqui Tudo, tudo Tudo essas fazendas aqui Tudo, tudo Ali junta tudo Tomando água de canudinho, é? Ô, boy Agora já era Rapaz, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o drone do Renato E vou procurar de drone, mano Porque não tem como Aqui não dá Tipo, se eu for com o cavalo até lá na frente Lá na frente E voltar Vai levar mais de duas horas Tá ligado? E aí eu nem sei se o cavalo tá pra lá E eu não sei nem se eu vou achar Porque ali é muito grande Então eu prefiro de drone Rapidinho Eu pensei que ele ia estar aqui Porque eu peguei até a corda E... Pra trazer o cavalo de volta pra casa Tá ligado? Vamos agora já? Vamos embora? Mano, não acredito, véi Que tá Mano, muito Muito ali Quem deixou essa porteira aberta, véi? Quem? Não achei, mano Não? Não Alguém deixou aquela porteira aberta Lá pra cima, mano Ele tava com as vacas Hoje ele deixou o cavalo A porteira aberta O cavalo deve ter passado Aqui compra outro Aqui compra outro, véi Tá louco? Cara, aquele cavalo, mano Não acha igual, não Vem cá, vem O que é esse que é de ser? Vem Mais uma, mais sempre que o cavalo, né? Ô, Boto, é sério, Boto Não é nem pelo valor É o meu cavalo, mano É o sentimento que eu tenho por ele, tá ligado? Não, ele tava preso Ele tava na madeira Tá ligado? Hã? Ele tava indo na... Ele tava indo na... E esse eu tenho que o carro? Ele tava nesse piquete aqui, ó A gente tava ali Ah, você vai usar? Ah, então beleza, então Ô, agradece o Renan lá pra mim, tá? Valeu, mano Cavalo lindo Lindo Ele tomou água já, tá? Renato Renato Renato? Tá dormindo, véi? Renato Acorda, pai Ô, Redugado Precisa sua ajuda Ontem meu cavalo fugiu O que que você tá fazendo é certo? Deixa eu, deixa eu, deixa eu Não, me ajuda Tô pedindo sua ajuda Posso pegar seu drone emprestado? Por favor Meu cavalo fugiu Posso? Mano, você me ajuda Porque meu cavalo não tá aqui Vou te explicar Eu deixei naquele piquete ali Só que eu acho que o Thiago Na hora que ele fez aquela piada Com os boi ali Ele deixou aquele Aquela aberto, sabe? É, ele foi pra floresta Ele foi pra lá Você não vai reforçar o cavalo Não, é por isso que eu quero o drone Eu já fui, mano De manhã inteira Não, não, é sério Tá o drone pra mim que eu levanto Eu vou atrás Você vai atrás? Porque de cavalo não dá, mano É muito grande o sítio Tá aqui uma arinha, né? Vai atrás dele Não, não, agora Vou pra cá agora Vamos, Renato Acorda aí, filho É sério, mano Ajuda eu Tá bom Por favor Traz o drone lá Tá aqui, véi É pobre o meu Um minuto nessa casa Ai, piada Que chapéu duro Vamos, vamos, vamos Por favor E aí Ô, Gui Por um acaso Você não achou meu cavalo lá, não? Pra baixo? É, meu cavalo sumiu Eu já sei até onde ele tá Por quê? Mano, os cavalos realmente fogem Vai pra um lugar só Só que durante ele tá na mata Aí você se perrou Travando Tá bom Não, vem comigo, ó Geralmente vai estar aqui, ó Se o piquete tá aberto E não consegue pôr outra fazenda, né? Viu que o sol é bom Mas no tempo é ruim, né? Tipo assim, nesse piquete aqui de baixo Eu já procurei com o cavalo do Renan Não tá? Tô procurando, calma aí Que eles vão ficar lá nos cantos, né, nego? Aí, rapaziada Tá vendo como o de drone É muito mais rápido do que o de cavalo? Eu ia andar por tudo isso aí, ó Dura as sombras aqui, tá vendo, ó? Se ele tiver aí na sombra Dá pra ver Se ele ficar dentro aí É difícil ver É que eu ia procurar de cavalo, mano Só que de cavalo não tava rendendo, entendeu? Eu perdi minha manhã inteira Procurando ele E eu não achei Sabe quando tá aqui na plantação, que não? Mano, ele pode ser em qualquer lugar Eu acho que o Thiago que deixou aquele piquete ali aberto Aquele portão Tá vendo? Achei logo aqui, ó Tá vendo esses abertos aqui, ó? Esse que é cavalo que passou Ó, tá vendo? Sim Agora só a gente... Olha o tanto, mano Nossa, Renato Pode ser cavalo que entrou aí Mas será que ele desceu até aí? Pode ser que ele tá aqui no meio comendo um rocão, né? Olha aí, olha aí, tá vendo? Uhum Como tá deitado? Sim Caramba, mano Tá arrebentado Olha isso, como tá tudo deitado Uhum Olha ali, Nish Viado, olha aqui Viado, foi seu cavalo que fez isso Mas não tem como, Renato Olha isso aí Vai ficar caro, hein? Mano, ele tava desaparecido Há quanto tempo? Só essa madrugada toda É, é o suficiente O cavalo não dorme Ele não pode comer, né? Mas isso aí, a cana? É, ele adora Renato, do céu Achei, achei, achei ele Onde? Lá, bagulho branco lá Deixa eu ver Aqui, ó No meio da cana? Olha lá É ele ali? É É ali? É Do lado da cana? Aqui, aqui, aqui Ah, não, uma árvore Então, ó, eu vou subir alto, então Isso, mostra Então, porque o cavalo gosta das canas Vai ficar ali rodeando pra comer, entendeu? Entendi Então, a chance de ele estar aqui, ó Também, nesse passo de cima Uhum Nossa, seu drone é bom, hein, mano? Isso é um louco, né? Seu drone é muito bom, mano O meu também era legal Deve estar por aqui, então, né, ó E ele é grande, ele é fácil de ver Ele tem dois metros Ah, mas no drone, mano Não, se ele estivesse aqui no meio do passo Ele não estaria mostrando já? Isso, ó lá, achei Não, não, não Será que ele está no meio das vacas? Acho que deve estar, hein? Duro que cuba, né? Vai dispensar uma vaca do seu cavalo, mano Tô louco, meu cavalo é compridão Mano, a fazenda é muito grande, mano Olha lá, ele lá, né? Ali, 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 ó Olha a chama Olha lá, olha lá Olha a chama Amém Aê, carai É ele mesmo, certeza? Aham Olha aí É uma vaca! Uma vaca branca? Uma vaca branca, frita Carai, igualzinho seu cavalo, mano Nossa, eu vi de que era, Zeca Ó, nem sabia que tinha essa vaca aqui Para elas, tipo, de que é isso? Caralho, o que que era, mano? O órgão Então deve estar no passo lá de cima, Léo Sabe o que roubou essa montada? Ninguém está brincando, não, né? É, não pegaria o cavalo Ó, duro, é aquela mata Quando ele entra para a mata O mestre está roubado, velho Quando ele entra para essa mata aqui, tá ligado? O do boto estava aqui esses dias Eu que encontrei Na sombra, né? Tá vendo, né? Daí não dá para ver, né? Está meio que contra o sol Léo, sua próxima compra é um drone O Marteg para colocar no cavalo O Léo tem drone, eu acho Mano, meu pequenininho Esse drone aqui é assim Ah, esse aí é o Pica Esse aí ele dá zoom, faz tudo É, Léo está de fim de deixar o outro É, ele entra para essa mata aqui, mano E esquece Mas também, para que tem uma fazenda desse tamanho? Olha aí Não acha nada aqui Ele voltou sozinho? Olha o Tiago Pelo amor de Deus, viu? O Tiago mesmo Deixou aberto O piquete O que eu fiz? Você deixou o piquete ali aberto Na hora que você foi falar para o banco? A gente vai falar com o Tiago Você deixou? Posso falar? Porque, ó A gente ficou ali Ah, deixou o que aberto? O piquete ali Que piquete? Mano, o portão A gente deixou ali o cavalo lá Fez aquele rolê lá de noite Com o cavalo E sumiu, viado Era para ele estar aqui embaixo Mas aí você deixou o piquete ali Do outro dia aberto Já faz tempo que está aberto Aquele piquete ali Pode dar uma dica? Está vendo essa cerca aqui? Agora sim Essa cerca aqui, ó Que é essa cerca aqui, ó De ideia de homem Pode descer nela Ela entra numa mata E ele vai estar lá dentro Me acha Aqui, ó Segue a cerca E só entra na mata É onde meus cavalos ficam Onde o Bruno fica Eles entram ali Não sei qual motivo Eles entram ali É a entrada da floresta Pode ir lá que ele vai estar lá E a ideia de homem É o que separa o piquete de baixo Cabe o credo de cima Isso Segue reto ali Lá de dentro Entra na floresta Ele vai estar lá dentro Pode ter certeza Dentro da floresta? É, o cavalo do boto Fica ali Não sei porque ele fica pra lá Pode ir Não está nos passos Não está nos passos Pode ir Vai dar sombra Nada ainda Desde aquela hora Não apareceu, mano O sol está quente, né, mano? Mano Tem que pegar outro cavalo Pra nós ir atrás agora Rapaziada Igual o Renato falou O cavalo do boto Foi encontrado ali Embaixo das árvores É uma florestinha Que tem ali Ele falou que os cavalos Gostam de ir pra lá Tá ligado? Então A gente desceu aqui o drone Trocou a bateria O Gabi está aqui, ó Na pilotagem Na pilotagem do drone A gente vai procurar E a gente vai procurar Mais o cavalo de drone Porque não compensa Realmente procurar de cavalo De cavalo eu perdi a manhã inteira É muito trabalho Pra pouco resultado, né? Agora de drone, mano Dá pra ver certinho Ó, você tá vendo? Já chega no zoom Fazer um pente fininho, então Léo, ó É, ali nas árvores O Renato não foi nas árvores Nas árvores Vamos lá, Gui Baixa, baixa Certíssimo, ó Opa Desce isso Mas não é aí Acho que aqui não vai estar mesmo, não Não Mas vai mais perto das árvores Porque se ele estiver na sombra Não dá pra ver Aí tem cerca, né, ó Tem Então ele não passou daí Mano do céu Mano, é muito grande Esse sítio, velho Fazenda, né? Só se ele estiver Descer mais um pouquinho aqui No par de cima Acho que ele não tá, não Porque ele não ia passar as árvores lá Ele ia ficar no meio, eu acho É, tipo Ele não ia entrar pra dentro da selva, né? Ele ia ficar meio termo Tipo na sombra? Nada, nada, nada Vai Abaixa a mão um pouquinho, Drone Ó Mano, se tiver algum cavalo aqui Vai dar pra ver Iliado, nós tá aqui Faz tempo, Zeca Amar não, Zeca Olha lá, mano Ah, tá aí Olha lá, achou Olha lá, mano Ele tá passando ali, rapaziada Olha que desgramado Olha lá, olha lá E o bicho tá alando Achou, amor Uou Achou Se achou Se achou Achou ali, rapaziada Se achou Mano, onde que ele tá? Tá pra lá, lá, mano? Ô, Renato Tá onde que falou? Mano, eu não vou tirar Nossa, tá lá na mata, mano Lá longe Mano, eu vou buscar ele, rapaziada Eu vou Achou, achou? Achou Achou? Tava lá pra lá Valeu, mano Vem precisar do dano Vamos lá buscar Rapaziada, vou buscar ali agora Vou pegar outro cavalo Não perde a gente nem vista Não perde Tá É,ника? É... 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 Obrigado.